Aí eu vim pra cá pra fazer faculdade de rádio e televisão, e foi nessa época que eu te conheci, não foi? Pessoalmente? Pessoalmente foi quando você foi na rádio. Eu não lembro dessa história do currículo, como é que foi? Não, eu te entreguei pessoalmente? Você atuazenava. Aí eu peguei o teu currículo. Ah, você morava com o diretor do Franco, né? Com o Franco, aí peguei o Franco, esse moleque aqui. Dois caras fiz isso e deu certo. Foi você, e o que foi pra Portugal lá, o que trabalhava com a gente lá, pô, o produtor, fugiu o nome dele, o Ivan. Ivan, não, o Rivan. Ah, o Rivanzinho, o Tetão. O Teta. O Tetão. O Rivan também. O Teta. E o Rivan, ele visitava a rádio com 12 anos, que era trabalhar aqui. Eu falei, vai estudar, vai estudar. O dia que você estudar, beleza. Aí num determinado dia, ele apareceu e falou assim, tô matriculado, aqui tá meu currículo, que era meu estado, você prometeu. Eu, ii, caralho, ó. Aí chamei uma menina lá, eu falei assim, cara, tem cara... Encaixa o menino em algum campo, né? Não, não, tem vaga aí. Ela, cara, você diz que eu tô procurando um estagiário? Eu falei, então entra aí, moleque, já vai logo. Foi assim. Eu lembro que, com certeza, acho que tinha um dedo, com todo o perdão da palavra... Um dedo do carioca. É, tinha um dedo... Eu lembro de pegar teu currículo e entregar pro Franco. O Franco morava comigo. Franco, esse cara aqui... O Franco, pra quem não sabe, era o diretor... Na boa. De promoção da Jovem Pan. Você sabe que eu sempre falava isso pra você. Falei, cara, você é muito criativo. Por quê? Porque, realmente, o Rodrigo, ele não era um ouvinte qualquer. Ele fazia quadro, ele fazia piada. Falei, pô, o cara tem conteúdo, pô. Ele encheu o saco, mas ele fazia coisa pra caralho. Quer ver uma coisa? O Emílio dava corda. Tinha uma vez que ele deixou... Ele entrou música e sete melhores. Ele deixou o meu... Não, ele deixou o meu microfone aberto. O meu lado. E eu fiquei apresentando o programa. Você lembra disso, Batista? Foi isso mesmo. O Batista tá aqui, ele lembra. Apresentava o sete melhores. Botava as músicas. Enfim. Puta que pariu. É, mas fala aí, Carioca. Não, pouca gente sabe, mas nós fizemos juntos um puta sucesso. Sim, sim. Qual dos Backstreet Boys é gay? É. Sabe como... Eu lembro a história. A gente escreveu... Nós fizemos essa música juntos. Exato. Juntos, juntos. Assim, juntos. E hoje a gente seria preso, né? Não, mas... Direto, direto. Eu lembro da história, porque o Emílio tinha ido com bola gravar o Luciano Huck. Tá, no Rio. Aí o Tutinha falou assim... Meu, chega aí, meu. Ele nem sabia meu nome. Seguinte, meu. Faz uma paródia do Backstreet Boys aí, meu. Bora, pô. Quero hoje, caralho. Caralho. Aí eu, putz... Aí eu falei... O Vesgojara está já doidinho. Falei, cheguei. Vamos fazer uma paródia aí do Backstreet Boys aí. Vamos? Aí você vamos. A gente ficou no chute do Rogerinho. Foi. A gente, sei lá, em... Um dia. Não, uma tarde. Foi rápida, rapidinho. A gente matou em uma hora, uma hora e meia. Pegamos a música e fizemos, né? Quem dá o ló lá, eu acho que é o AJ. Fizemos. Isso é um puta sucesso. Aí gravamos. Fez um clipe depois. No dia seguinte, chegou você e o Emílio, do Rio. É. O Emílio ouviu a nossa gravação? Aham. Né? Foi? Foi. Aí não sei se ele ficou puro. Não, caralho. A letra é boa, mas tá mal gravado. Vocês gravaram com a voz de vocês. É. Chama o Frangão lá. Puto, o Frangão gravou. O Frangão gravou. O Frangão gravou. Beijo, o Frangão. O Frangão que cantou. É. Nós somos... 17. É. Oh. 17. Aí foi nossa primeira criação juntos. Nossa primeira trabalho, que já foi um puta serregaço na Mário. Eu tinha feito também... Tava um mês na rata, porra. Antes do Backstreet Boys, eu tinha feito também o Show do Milhão. Não, o Show do Milhão foi depois. Não, não. Foi antes? Foi antes. Foi antes. Foi antes. Eu cheguei, eu lembro que assim, eu colava... Você fez com o Lico? Não. Eu colava adesivo na... A gente tava falando de promoção. Na piruinha. Aí você mandou o currículo lá pro... Pro Frango. Pro Frango. Franco. Franco, não. Tô velho já. Passei dos 40, já ferrou a cabeça. Francão. É... E aí... E aí o... A gente chegou lá no... Eu e o Carlinhos. Carlinhos. Cadê o Carlinhos, hein? Carlinhos tá por aí. Carlos. Cadê o Carlinhos? Quero ver, eu quero ver o Carlinhos. Ele é um grande fodido, gênio. Gênio. Quero ver, quero ver todo mundo, velho. Tô com saudade de todo mundo. Então aí o... O Emílio falou assim, pô, precisa fazer alguma paródia aqui também. Mesma... Mesma... As mesmas demandas. Essa foi genial. Essa foi genial. E aí a gente foi lá pro Stand Center e compramos o CD do Show do Milhão. Tá, CD-ROM. O CD-ROM do Show do Milhão. O Emílio foi junto comigo, né? Aí a gente comprou o CDzinho lá, vinha as vozinhas do Silvio, né? Mas vai perguntar? Enfim, eu não lembro qual era o diálogo. Aí a gente escreveu, né? Eu e o... E esse aí foi eu, Carlinhos. Não, esse eu não fiz. Eu só sugeri o Nemo. E o Lico. E o Lico. Você sugeriu a base. A batida que tava bombada. Era Nemo Submarino. Eu lembro até hoje. Aí começou aquela música. MP4. Aí ficou aquele... Vai começar o show do Milhão. O que que é isso, ó, careca? É... Sai daqui, eu não sei... O Licão, o Licão é fulgido, velho. Cara, são putas sucesso. Virou... Virou... Não existia, mas virou meme, né? Virou meme, né? Não, foi pro CD da Jovem Pan, cara. Eu lembro, cara. Da revista Jovem Pan. Foi pro CD da Jovem Pan. Foi sete melhores durante vários meses. E aí, por conta dessa música, o Emílio, eu colava adesivo na rua, né, cara? Pô, um sol absurdo. A mesma coisa que eu fazia quando eu entrei na rádio. É, você também começou assim, né? Eu comecei assim. Colava adesivo da Jovem Pan. Você também. Também. Você também. É o processo, né? Você senta o estagiário e vai... Exato. Começa atendendo o telefone, colando... Ganhando adesivo. Ganhando 150 reais, né? É isso aí. É um salarão. E aí Tica-raga-tica, tica-ta. Tica-raga-tica, tica-ta. Tica-raga-tica, tica-ta. Tica-raga-ti. Tica-raga-ta. Tica-raga-tica, tica-ta. Tica-raga-tica, tica-ta. Ah, ba, ba. Ah, ba, ba. Ah, ba, ba. Ah, ba. A CIDADE NO BRASIL